Brincando e Educando com a Supernanny Supernanny, às vezes a Lara fica meio irritada, ela chora, fica brava Eu queria que ela se acalmasse um pouquinho, até porque eu não posso ficar com ela no colo o tempo todo É, realmente, não é bom ficar com a criança no colo o tempo todo Então você tem aqui a solução, a resposta para a sua pergunta Que é a cadeira de balanço Minha Infância da Fringer Price E ela é ótima, porque ela fica sentadinha aí, não fica o tempo todo no seu colo E ela está cheia de estímulos para a Lara Tudo colorido, é adequado para a mãozinha dela E aí você tem a possibilidade de transformar em uma caminha E tem mais uma coisa, eu vou te mostrar aqui, olha Você liga isso aqui e tem a vibração como se ela estivesse andando de carro Mamãe, é importante você criar uma atmosfera tranquila e estimulante Para a sua criança crescer alegre e feliz Crescendo com seu filho, isso é Fringer Price